Pelã, 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 Parina é Lampião Meu nome é Virgulino, apelido Lampião Viva Padim Padicis, Batista e também Rumão Que lá em Juazeiro, foi coiteiro de Lampião E deu a Virgulino, patente de capitão Passarinho avisou É Lampio, é Lampio 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 Bendito, louvado seja Menino Deus na estrada Três vezes salve o calispeito e a hóstria consagrada Também salve a casa santa, onde Deus fez a morada E o Rosário de Maria, minha mãe imaculada Passarinho avisou É Lampio, é Lampio Passarinho avisou É Lampio, é Lampio Que o chão não mata a sede E a sede não mata o chão Fere e corta, rasga e fura Mas mata não mata não Bicho de morte é volante Que mata sem precisão Com a mão que balança o santo Embala a rede do cão Passarinho avisou É Lampio, é Lampio Passarinho avisou É Lampio, é Lampio Meu coração é Lampio Meu coração é o rádio da Catarinha Pede saudade e não dura Dor que não quebra a esquina Mas na paixão Meu coração é caso Passarinho avisou É Lampio, é Lampio Passarinho avisou É Lampio, é Lampio Maria bonita, alumínio Trançado no chinelo Com bala de rito e papo amarelo É o dito que corre do mar belo Badi, badi, ciso, chamo Lampio É combater a caldo na prece Pelas catingas e a grecia Molando seguiu Jararaca, pintado, lavandeira Boita brava, sete léguas Corqueira, cabo rosto Ponto fino, delicadeza Cochete, beleza Linguarulhos, é baião Antônio Casseado Gato bravo, ar de ouro Trovão, mormaço e mansidão Foi cabra de magote Para estirar processão O governo mandou varda Armamento e munição Mas o certo O certo É que a coluna Nunca enfrentou Lampião A viola temperada Enfeitada de fio de pó Não toca mais em ânsito Foi toca em Mossoró Ficou meu Morna de Bala Que eu chamo de Curió Sous-titrage Société Radio-Canada